Fala minha gente, nas nossas mãos uma questão de mecânica envolvendo colisões, sistemas de partícula em física do Enem de 2019. Em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar até meio segundo, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja 10 metros vezes segundo a menos 2, o que é o mesmo que 10 metros por segundo ao quadrado, e que o efeito de resistência do ar seja desprezível. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais. Uau minha gente, muito bem, vamos considerar então que o tijolo vai ser abandonado e vai cair de uma altura de 5 metros, parando imediatamente ao colidir. Isso não foi dito claramente, mas você pode subentender. Lá em cima nós teríamos apenas a energia potencial gravitacional, mgh. Imediatamente ao colidir com o capacete, para que nós possamos saber com que velocidade estará imediatamente antes da colisão, só a energia cinética, mv² sobre 2. cancela a massa e a velocidade é a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes a altura h. Quando nós fizermos a distribuição do que ele sugeriu, 2 vezes 10 vezes 5, aqui vai dar 100, a raiz de 100 é 10. Ah, professor Diego Leitão quer dizer então que imediatamente antes de o tijolo se chocar com o capacete, essa era a velocidade dele e ele vai parar na colisão. Muito bem, há um teorema, o teorema do impulso, que diz que o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. O impulso da força resultante é a força resultante multiplicada pelo tempo de interação e a variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a inicial. Excelente! Ora, como eu acabei de dizer, na colisão a velocidade imediatamente antes de se chocar é 10 metros por segundo e depois ela é zero. Então a quantidade de movimento final será um vetor nulo. Faremos assim então a força resultante que estamos procurando vezes o tempo de interação sugerido foi de meio segundo e a quantidade de movimento, uau, ela vai ser de, olha só, menos a massa. A massa de um tijolo foi dada na questão, 2,5 kg e a velocidade 10 metros por segundo para baixo. Quando você tem um sinal de menos antes de um vetor, vai inverter o sentido do vetor. Ficaremos com força resultante vezes o tempo de meio segundo é igual a 2,5 vezes 10 que é 25 com o vetor invertido sentido. Ficou 25 para cima. E aí a força resultante no impacto 25 dividido por meio é a mesma coisa que 250 por 5, 50 newtons para cima. Excelente! 50 newtons! Como um tijolo tem 2,5 kg de massa, um tijolo vai ter a massa vezes a gravidade que é 10, 25 newtons. Um tijolo, 50 newtons, serão portanto 2 tijolos, exatamente 2 tijolos. Ora, com isso nós vamos marcar como correta a letra A de aprovação. Ótimos estudos, pessoal, e até a próxima. Tchau, gente!